A autoridade aduaneira poderá rever a decisão na chegada do objeto ao Brasil. E agora, fui taxado? Quer saber o que significa? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal. E na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser útil durante sua compra no AliExpress. Ah, e temos um novo parceiro do canal, a Kratos aqui ó, que basicamente fornece um creme para dores musculares. Fiquei impressionado porque parece que essa parceria veio em boa hora, pra ser sincero. Porque eu tenho dores musculares também por ficar o dia todo sentado aqui, gerando conteúdo pra você. Mas o creme Kratos também é indicado pra você que é atleta ou é igual a eu que só fica com a bunda colada na cadeira, né? Link na descrição aqui também. Me dá uma moral lá, porque se for depender só de importação, tô lascado. Agora, eu sei que você veio ver esse vídeo só por causa do título, né? Pois bem, saiba que esse status que aparece no teu rastreio ainda não é um bom sinal, tá? Porque ele quer dizer que o fiscal pode muito bem te taxar ou não ainda. Por mais que você tenha comprado pelo remessa conforme. Ah, mas eu comprei pelo remessa conforme, então não posso ser cobrado de novo ao chegar no Brasil. Na teoria sim, mas na prática não é assim que está acontecendo. Principalmente com várias pessoas que acompanham aqui o canal. Comenta aqui, ó, se você foi um dos que foi taxado ao chegar no Brasil, mesmo com o imposto pago pelo remessa conforme. Não é pra assustar também o pessoal que tá chegando aí por causa desse vídeo, tá? Mas assim, você só vai saber se foi taxado ou não nessa sua compra quando passar do status importação autorizado. É o sinal de que seu produto está na mão da fiscalização aduaneira aqui do Brasil. E que vai aparecer logo após esse status aí de a autoridade aduaneira poderá rever a decisão da chegada do objeto no Brasil. Continuando nesse mesmo status aí, mais uma dúvida que ficou é que se o produto já está no Brasil. Só porque nesse mesmo status aparece lá Curitiba, Valinhos ou São Paulo, por exemplo. Entenda que isso apenas quer dizer que seu pacote será fiscalizado lá em uma dessas localizações. Então ele pode ainda estar no avião pro Brasil ou chegado em solo brasileiro, mas ainda não chegou na mão da fiscalização aduaneira. Até porque o remessa conforme, se você não leu como ele funciona, lá nos termos desse programa diz que o processo de desembaraço aduaneiro é feito com o pacote em trânsito da mão do vendedor até chegar ao Brasil. Mas quando chega aqui, tem de ser fiscalizado de novo pra ver se tá tudo ok com esse teu pacote. E esse status, na verdade, é mais um daqueles novos status que chegaram só pra enrolar ainda mais nós compradores. Do que agilizar nossa compra. Se os correios e a fiscalização tivessem a força de vontade que tem pra criar novos status no rastreio, e colocassem toda essa força na agilização do desembaraço aduaneiro, tudo chegaria em menos de uma semana na nossa casa. Comenta aqui, ó, se apareceu no seu rastreio isso também ou não. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!